Centenas de pessoas manifestaram-se esta semana em frente ao Parlamento dinamarquês para protestarem contra a revogação das autorizações de residência dos refugiados sírios. A Dinamarca é o primeiro país europeu a fazê-lo. Faiza Sattouf, de 25 anos, enfrenta um futuro incerto. A jovem estudante de enfermagem que tem a família na Dinamarca diz que se voltar à Síria vai ser detida no aeroporto e que, como seu pai é procurado na Síria, que a vão ameaçar e forçá-la a dizer onde ele se encontra e que o pai também será forçado a regressar e preso. Como a Dinamarca não tem relações diplomáticas com a Síria, aqueles que se recusam a deixar a Dinamarca não podem ser deportados. O nosso objetivo não é que eles vivam nesses centros por um longo período de tempo, mas que voltem para casa e que possam ser um recurso do país de origem, com as competências e educação que receberam na Dinamarca. A Dinamarca considera que a capital Síria e a região vizinha são seguras e que quem tem asilo temporário pode agora ir para casa. Gerda Abel Tegard, voluntária da Cruz Vermelha, sublinha que o que foi dito aos sírios quando chegaram foi que não ficariam aqui permanentemente, mas apenas até o país de origem voltar a ser seguro. Mas diz que apenas a Dinamarca considera o país de novo seguro. Ainda na quarta-feira, houve confrontos entre combatentes curdos e as forças aliadas do governo sírio em Kamishli, no nordeste da Síria.